Será que a gente ganha essa partida aqui? Eu não sei! Deixa o seu like e se inscreve no canal, hein? Não pode deixar de se inscrever no canal, meu filho. Rapaz, deixar de se inscrever no canal é como se fosse crime da Nação Unida. Da Ação Unida contra... Ai... 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 Eu tô no grão em grão, galinha, eu chupapo aqui com esse cara, hein? E acabei ferrando. Que pariu, velho. Que pariu, velho. Tomei dos dois lados, né? Sabe quando a piroca entra com força? Então... Ai... Ai, c******, só pico nessa c******, velho. Tomar no c******, velho. Pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda pelo menos um... Ai, ai! Ah, mano, vai tomar no c****, velho. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Mano, eu tinha ganhado o jogo... Cê tá indo por quê, cara? Olha que doença mental, velho. Pelo amor de Deus, meu pai, Jesus, cara. Como que pode uma coisa dessa, meu Jesus? Meu senhor? Meu senhor? Meu senhor? Tomou uma jabiraca. Ah, mano, vai calar a boca, o japonês. Tá pensativo? Vai pra biblioteca ler livro. Pra ver se essa sua dúvida tira do teu capição, velho. Isso tá seco, tá grosso, velho. Beleza, hein? Jogando recuado. Jogando e relaxando. Jogando e relaxando. Cara, eu sou muito burro, velho. Jogando e relaxando. Aí ó, pensa, pensa Ops Aí ó, trouxa Trouxa, trouxa Trouxa Beleza Que delícia, velho Conseguimos aqui arrebentar ele Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Dar mais uma pressionada Lindamente lindo, velho Meu Deus, cara Agora a gente criou uma vantagem aqui Incrível, vou dar uma boa sorte Pra ele, eu não quero dar boa sorte Eu não quero que ele tenha sorte, velho Só sei que nada sei Aí ele Mano do céu Nossa, que defesa Essa que você nem entendeu nada Que aconteceu aqui Eu duvido você entender alguma coisa aqui, velho Vamos lá Boa sorte Bom jogo E bom tudo Obrigado Agora eu deixei de boa sorte pra ele É nóis, hein Ó Cheirinho de campeão Depois de dar muito rage É claro Vamos lá, clã Tamo que tamo A gente conseguiu subir bastante Troféu aqui com o deck de X-Bow Até que enfim, né, velho Eu tava jogando com o deck de log E não deu certo Aí eu falei Pô, velho Pô, velho Vou mudar Ah, eu falei pra mim mesmo Que ia mudar Mudei Deu certo Não sou gay Vamos lá Ué Acho que vou botar essa Tesla Bem aqui pra proteger Esse carinha ataca de uma distância Que eu nunca vi, velho Olha só O que que esse camarada tem aqui O reservado Paranoia Não sei Vou botar isso aqui Dá pra me ter puxado um pouquinho mais pro canto, né, velho Lá Até então Nada sei, né Nossa, mano Isso aqui é bom Porque aí a gente consegue botar o foguetão aqui Ui Ele gastou 3 de elixir à toa Já criamos uma vantagem aqui Muito louca contra o Alecroz Alecroz Essa minha variação aqui de X-Bow com foguetão Tá uma delícia, velho Como ele puxou mais pra trás aqui Eu vou tá fazendo isso aqui também, ó Não, eu não posso colocar isso aqui agora Vou o Jast X-Bow pra defesa Respira fundo que eu não sei o que que ele tem agora, hein Vamos lá Vou puxar cavaleiro bem aqui atrás É bem reduzido ao mesmo, mano Vamos lá Véi Olha que doideira que eu fiz, hein Só pra quebrar esse ciclo dele, maldito Agora sim eu vou aproveitar Ele tem P.E.K.K.A, né Putinha Fora que ele tem muita tropa aérea, mano Véi Ai, defendi muito bem Com um de elixir Eita, meu parça Ah, velho Eu vou ciclar até onde não dá mais, hein Tá aqui do outro lado Beleza Uaaaaaah Uaaaaaah Pega essa, lazaretto Pa, 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 pa Tch, 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 tch Olha minha reação aqui agora Uaaaaah Soltei o arco da mão Forte na cara Uuuu Iiiiiiii Uhuuu Campeão, meu parceiro O maluco é brabo Coisa linda de se ver, mano Então, clã, batemos nessa meta aí Do Clash Royale Que era chegar a essa liga aqui Maravilhosa, linda De Deus Gode demais essa liga E, mano, é isso, né Nossa, acabei de abrir um baú aqui sem querer Era pra pôr na fila, né, animal Burro Vamos lá Então, deixa aquele like e se inscreve no canal É nóis